E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Gadochi, galera, vamos para mais um vídeo aqui no canal e dessa vez eu vou trazer para vocês mais uma localização dos coletáveis do baú do tesouro do pirata, onde você libera um traje do pirata, beleza? Então seja tudo bem-vindo ao canal, se não for inscrito não esquece de se inscrever, galera, se você não pegou ainda nenhum baú, e esse foi o primeiro baú que você está coletando, é só você continuar coletando que vai ser 30 baús, quando você coletar 7, aí você vai liberar o traje do pirata, que é aquele traje lá que está ali para vocês verem, beleza galera? Então vamos que vamos para mais um vídeo, e bom galera, esse baú de hoje está nessa localização aqui que eu vou mostrar para vocês, vou abrir o mapa aqui, está bem aqui, está vendo? Está nessa localização, uma referência para você chegar aqui, é você, está vendo a prisão? A prisão está aqui, a prisão está aqui, isso aqui é uma fábrica, está bem aqui também, e aqui galera, você pega a referência dessas ilhas, dessas ilhas que fica aqui dentro do mar, está vendo? Você pega a referência dessas ilhas, Los Santos está aqui em cima, é só você, aqui embaixo, é só você puxar um pouquinho aqui para cima, e vir até aqui, está vendo? E aqui tem a prisão, você pega a referência da prisão galera, puxou um pouquinho aqui para a direita, bem aqui, onde eu estou, está vendo? Vou usar bem devagarzinho para vocês verem, para vocês verem, para vocês verem onde eu estou, e aqui galera, quando você chegar aqui, vocês vão ver que vai ter duas torres, tem uma torre aqui ali, e tem uma torre ali, está vendo? Torre elétrica, aí é só você vir aqui onde eu estou, vai ter essas pedras, ali vai ter as ilhas que eu falei, que é umas pedras ali dentro, só você vir para aqui, e aqui vai ter o nosso quinto baú, galera, esse é o quinto baú, hein? Então, vou até colocar em primeira pessoa, coloquei em primeira pessoa, o nosso baú está aí, é só você chegar perto dele, dar uma seta para a direita, e coletar, que aí você vai estar ganhando também 20 mil galera Aí, olha lá, se você ver em cima do minimapa, está 5 de 7, então falta só mais dois, o de amanhã e o de quarta, aí na quarta-feira a gente consegue pegar o traje do pirata, que é um traje raro, e é muito bom você pegar esse traje galera, que vai ficar nos seus trajes lá, salvo Beleza galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou deixe aquele likezão, se não for inscrito, não esquece de escrever, e até o próximo, um abraço, valeu, até mais galera, valeu, até a próxima